Olá pessoal, para mais um vídeo E a gente vai jogar um vídeo De Minecraft Mas que vídeo a gente vai Jogar Um vídeo O baú, o baú O que? Qual o que tem aqui? Mas pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Sim A gente vai criar uma casa E um 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 mundo Que já está criado Mas a gente vai Jogar com outros amigos Quando for outro vídeo A gente vai jogar com outros Amigos Aí A gente vai fazer uma casa Vamos pegar aqui Eu acho que vai no criativo Olha pessoal Um cavalo Tem madeira E tudo Vou pegar aqui Madeira Não, não é madeira não É tijolo Quero dizer Aqui tijolo Meu Deus Meu Deus Quero ter ninguém aqui Eu não estou sabendo Fala aí amigo Renan 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 Fala aí Fala aí Tu não quer falar não Manda no que eu poste esse vídeo no canal não O que? Não tem poste esse vídeo no canal não Opa Tá O cara Fala aí Foi lá Para a casa dela Tá Meu Deus Esse é o seu tempo, né? Sim, né?